Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vai ter o que vocês querem, top speed de R15, bora para o vídeo Então estamos aqui com a R15, uma das motos do momento, lançamento da Yamaha Já estou fazendo bastante conteúdo com ela, vocês viram os vídeos no Tio Toyama, só que no Tio Toyama é um quilômetro só, não deu para fazer top speed lá Quando eu ligo o painel da moto aqui rapaziada, vou mostrar para vocês aqui Ela marca R155, certo? Será que ela vai travar o top speed nesse R155 ou ela vai passar R155? Porque se travar o painel R155, a gente não vai ter parâmetro se caso o giro continuar subindo No caso se ela ultrapassar os R155 por hora Eu queria colocar aquele speedometer, que é o simulador de painel, mas não tem onde colocar Montou sem suporte para colocar aqui, está vendo? Eu vou tentar fazer o top speed no painel para ver o que vai cortar Aí talvez eu consiga segurar o celular na mão, se eu conseguir dar fácil o top speed nela A gente vai pegar a rodovia aqui, é lógico que não vai cortar de reta Vou ter que pegar um pouco de baixada, então eu tenho a rodovia com um pouco de baixada Para quem está chegando agora e não sabe o que eu já fiz nela, vou mostrar para vocês o que eu já fiz nela Eu baixei a moto, a frente, baixei 4 dedos Tirei o retrovisor e tirei o... O paralama aqui, que é onde vai a placa O eliminador aqui de rabeta Eu ranquei, então ela está sem eliminador Está com a frente baixa Aqui não tem diferença, porque aqui não pega vento Retrovisor também, eu não senti diferença também de velocidade Mas no primeiro vídeo que eu fiz com ela, que vocês viram A frente baixa deu diferença de 4km por hora A gente deu uma passada com ela alta 148km por hora Deu uma passada com ela baixa 152km por hora Ganhou 4km por hora E agora eu vou na rodovia mesmo com a GoPro Um pouco mais de baixada Num percurso ali de uns 3km mais ou menos Para a gente ver se a gente consegue limitar ela Lembrando que está com o pneu original ainda E relação original Eu vou ver que relação que eu vou conseguir colocar aqui E vou também afinar os pneus Aqui está 140km, eu vou pôr 120km E aqui eu vou pôr aquele 2.50 Mandrake, tá? Mas primeiro a gente vai fazer o vídeo assim E depois, próximo vídeo A gente vai fazer esse upgrade E ver se a gente consegue ultrapassar O que ela vai dar hoje Então vamos descobrir Quantas próximas a moto vai dar no painel E se eu conseguir segurar o celular na mão A gente vai ver quanto vai dar no speedometer E aí, Crepe, será que eu consigo cortá-la aqui? Vai, certeza Certeza? É louco, filho No Tio Toyama não deu para cortar No Tio Toyama Ah, mas ali vai no troncão vai É, ali no troncão Então beleza Então é isso aí Ei, irmão, eu quero ver depois Que foi a transmissão Então, estou falando para a galera A gente vai fazer um vídeo original Depois a gente vai descobrir Que relação que nós vai adaptar aqui E pneu, os dois pneus mais finos E aí eu acho que vai ficar bem mais gostoso Então bora para o vídeo Bora para a GoPro Vamos ver quanto vai dar no painel dela Vamos ver Se vai travar o painel Ó, aqui marca 155 Ó, eu mostrei para a galera Será que ela vai dar esse 155? Será que ela vai ultrapassar esse 155? É isso que eu quero ver, mano Será que vai acontecer? Se ela parar a 155 e ir tipo assim Aí não tem graça, mano Ah, não tem graça Acho que gosta de ser 300 Ah, mas o giro vai subir, né? Então, mas aí Se ela corta com 12, né? Isso, só que aí a gente não vai ter parâmetro de velocidade Eu vou ter que mostrar no 1 speedometer Isso, isso É, mas vai dar para ver se está crescendo, né? Vai dar para ver É Bora para o vídeo aí Vamos ver que bicho vai dar Então vamos lá, rapaziada Tamo aqui CR3 Cê tá doido? Vamos ver aí Como vai ser esse top speed Vamos ver se ela vai cortar Se não vai Lembrando que a última velocidade que a gente deu nela Foi lá no Tchutoyama, né? A gente deu aí 152 por hora Com ela com a frente baixa, tá? E eu tô andando assim com a frente baixa, mano Porque O bagulho Além de ser mais estético Ter o mais desempenho melhor A moto ficou muito mais bonita, mano Você olha assim Não parece que é uma 150 A nego V acha que é 600 Acha que é 1000, mano Tem cara que acha que é uma 1000 O cara vê o pneu meio fino E fala Ué, essa 1000 tá meio estranha Aí eu falo Ah, não é 1000 não Os caras acham que ninguém acerta a cilindrada dessa moto, mano Só quem conhece mesmo Tá uma porra, mano Buraqueira da gota Pensa daqui em obra Tentar acelerar mais pra frente lá Ó Vou tentar, mano Segurar com a mão Os pediômetros aqui Pra ver Se caso o painel travar 155, né, mano Esse combustível tá meio louco, mano Eu saí lá da loja Tava com um pauzinho Aí virou dois pauzinhos Agora tá quase meio tanque Não tô entendendo Ao invés de baixar Tá aumentando Poxa Tá brotando gasolina Da onde aqui Lembrando que essa moto É só gasolina, tá, galera Essa moto aqui não é frex É só gasolina Ai, quase caí no buraco Vou passar essa fila Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Será que ele vai cortar? Será que ele vai cortar? Cortou aqui em 3 Tá para a cesta Eita, caralho Eita, caralho Você tá doido Nossa, cortou suave, rapaziada Pode meter Eita, caralho Eita, caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gravar para o celular Fica melhor o áudio, mano Vamos embora para a loja A moto cortou Cortou a coisa mais linda Eu nem tava tão carenado Por causa da GoPro Que eu não posso carenar muito Senão ela bate aqui, ó Aí não grava nada, entendeu? Então, nossa Show de bola A moto original Dá um resultado topíssimo Malandro a motinha Olha a hora, rapaziada Como a minha foi encomenda De pré-lançamento, né? Eu encomendei ela para lançamento Então, para mim, saiu por R$19,900 Essa moto aqui, né? Menos de R$20,000 Dá uma barata Hoje, essa moto já tá custando Se eu não me engano, R$22,000 Mas ainda Eu teria ela em vez de ter uma R$160,00 Tranquilo, mano Tranquilo Então, a R$160,00 Para chegar ao R$165,00 Não é só chegar ao R$165,00 É manter, mano Essa moto aqui Ela tá mantendo muito A velocidade alta Ela tá mantendo bem A velocidade média E ela tá subindo a subida Mano, ela subiu o troncão R$140,00 por hora Deu Então, meu Deus Com a R$160,00 original Corta R$142,00 Mas não dá R$140,00 No início de vida Excelente mesmo O motorzinho aqui De R$155,00 Da Yamaha O engenheiro Construiu E nós vai melhorar Vocês vão ver O que eu vou aprontar Nesse motor aqui Aqui é papo de R$200,00 Aqui é papo de R$200,00 por hora Vocês vão ver Chama Cortou Facinho, mano Igual tirar doce de criança Mas e O que você achou? R$157,00 O painel não travou Minha preocupação Era o painel travar R$155,00 Então ele passou de R$155,00 É, agora tem que ver Na hora que a gente mexer Até onde vai parar esse painel Sabe que ele para R$199,00? Eu acho que vai ter R$199,00, mano Porque ele não parece mais Mas se ele já passou de R$155,00 Acho que vai ter R$199,00, mano E ela cortou aqui No incidiometer Que eu já fui pra garantir Pra não perder o teste R$165,00 Ah, é bom Então deu R$57,00, R$58,00, R$161,00, R$62,00, R$63,00, R$64,00 Mano, marcou R$8,00 a menos, louco É, ela marca bem E você sabe que uma R$160,00 Ela marca igual ao speedometer É, R$160,00 Ela marca de frente Já testou várias vezes CB300 Uma R$160,00 Pegar um speedometer E dar R$165,00 por hora É boa O que tem que fazer? O que tem que fazer na R$160,00? Colocar escape R$155,00 Escape Comando Põe a mais R$200,00 R$140,00 Tá no álcool Kit 205,00 Bem preparado Eu acelerei semana passada Com R$160,00 Ganhei E tomei pau Só pra tomei pau Pra agora Você falou Mota 205,00 Com escapamento DBI Álcool Central Atlo Quer dizer Uma moto dessa Já tem R$5,00 De investimento Daí ela está com quanto? R$18,00? Hã? R$160,00 está R$18,00 R$160,00 R$9,00 Eu acho que é R$22,000 R$22,00 R$22,00 mais R$5,00 É, essa moto aqui Eu paguei R$19,00, R$900,00 Só que hoje Ela está ao mesmo preço R$9,60, R$22,00 Entendi R$22,00 Você hoje Com R$22,00 na mão O que você compraria? Eu já tenho Não, R$22,00 mais R$5,00 Ou compraria essa Não, no caso É, é, zero Eu ia comprar uma Testa, mano Então Eu andei nela Já, eu gostei Top, né? Aham Ô, louco, mano O bagulho cortou, cara Bom, cortou suave Nossa, dá hora Você vai fazer essa daqui Tipo MT, será? Curti, hã? Será que vai sair Uma tipo MT? É, naked? Você fala? É, uma naked Sem essa mecânica Sem essa carnava Não sei, hein Imagina se os caras Tipo, traz uma Factor Com esse motor Aí moeu pra CG Moeu, hein? Vai concorrer com eles mesmo, né? É, mas aí moeu pra Titã, hein? Aí já era Aí esquece Honda Ah, ia mudar Ah, ia mudar, hein? O bagulho ia ser top, rapaziada Então agora, próximo vídeo Vamos descobrir Que coroa que a gente consegue Colocar aqui, que era bom Marcha E descobrir pião Vamos descobrir Pneu E é isso aí A gente mediu mais ou menos Uma coroa ali Parece que vai dar certo Eu acho que vai dar bom Depois eu vou testar Mas não pode falar De que moto que é Mas é uma moto que eu já tive Vamos testar primeiro Depois você é, velho Vamos testar Então, esse rapaziada Esse foi o vídeo Top Speed aí Da moto toda original 157 de painel 165 de speedometer Então, se você gostou Comenta Curte E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo